Ela é uma atriz muito talentosa e de muita personalidade. Pois é, já deixou sua marca na TV, no cinema, no teatro e está pela primeira vez no Estrelas com muito prazer que eu recebo. Alessandra Legrini. O prazer é todo meu. Com este visual lindo aqui de praia. Limito o meu uso de telefone, assim. Tirei o e-mail de telefone, porque eu acho que estava me tomando muito do tempo em que você... Sabe aquele tempo em que você está olhando o céu, sem fazer nada? As pessoas agora dirigem vendo e-mail, né? Então, existe até um movimento internacional, né? No nadismo, né? Você poder ficar sem fazer nada mesmo. Nadismo? É, existe isso. Onde você se desconecta. Você se desconecta por uma hora. E dizem que o mais... Gente, eu amei o nadismo. O futuro do mundo, assim, vai ser lugares onde você não tem acesso à internet. Esses vão ser os lugares mais chiques. Já hoje eu anseio por isso. Falei assim, meu, tem horas que eu preciso, sabe? Estar no vazio. Não tem que fazer nada, né? Não ter obrigada a fazer. Porque às vezes você se obriga a fazer. Está todo mundo fazendo. E você vicia, né? Você vicia. Vicia, é um vício. É verdade. Então, você tem que ser um não pra isso. Eu faço parte do nadismo, gente. Eu te adorei. Eu acho muito legal também. Muito legal. Só que... Eu acho que você tem que ser um não pra isso.